Na divisa do Brasil com o Paraguai. De um lado, a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Do outro, o paraíso das compras, do comércio de produtos importados, o município de Pedro Juan Cabaleiro. A 15 quilômetros da fronteira, já na zona rural e na área de um grande vale de natureza preservada, fica a fazenda de ecoturismo batizada com o nome de um pássaro típico da região, Chacurru. Nós estamos vindo da área de hospedagem, onde ficam os apartamentos da pousada. Andamos poucos metros e já estamos aqui, nesse lugar maravilhoso. Aqui é a principal atração do Chacurru, o Salto San Juan, que tem 32 metros de altura. Aqui é o início da nossa aventura. Nós vamos seguir por trilha para conhecer outras duas quedas d'água. Atravessamos uma pequena ponte sobre o arroio San Juan, para iniciar a nossa jornada. Não é muito difícil, para qualquer pessoa, não é cansativo. Mais ou menos meia hora de caminata. Chacurru é uma propriedade particular com 25 hectares, sendo 15 hectares de mata nativa, onde a fauna e a flora estão totalmente preservadas. Por ser uma área de reserva ambiental, o BAS estava me falando que é possível encontrar várias espécies de animais silvestres. Entre eles, lagartos, cutias, porco-espinho, macaco e muitos pássaros. Entre eles, a árvore símbolo aqui do local, o Chacurru. Cruzamos o córrego em outro ponto. Pegamos um trecho de subida. Passamos ao lado de rochas cobertas de musgo, para chegar na segunda queda d'água, o Salto Vencerro. Vencerro é o nome de uma outra espécie de pássaro. Segundo o nosso guia, essa ave faz ninhos nas fendas das pedras da cachoeira, que fica protegido atrás da queda d'água. Andamos um pouco mais até o sendeiro, ou caminho, Cai Caiguá, que na linguagem guarani significa cuia do macaco. São 150 metros morro acima, que requer um certo esforço físico. Parece que estamos chegando. No alto, a gruta escavada abaixo da parede de arenito. Transpirei um pouco. Cansou um pouquinho também, mas aqui dentro da gruta está bem gostoso, mais fresco, um ambiente um pouco mais escuro, agradável até a temperatura. Então, a gente vai aproveitar, sentar um pouquinho, descansar, recuperar as energias. Cinco minutinhos e a gente já está indo. A volta foi mais fácil, uma descida bem tranquila. Saímos da mata e seguimos sem a proteção das sombras das árvores, mas agora com uma visão mais ampla do local. Bem, retornamos aqui à área da pousada. O nosso guia, o Blas, já seguiu na nossa frente para preparar um almoço para a nossa recepção. E nós ficamos por aqui. Eu queria dizer antes que o Chacurru não tem só as trilhas como atrações. Aqui também tem esporte de aventura. E é isso que a gente vai mostrar amanhã na edição do Revista do Campo. Até lá! E é isso que a gente vai mostrar amanhã.